Olá! Olá! Sejam bem-vindos a análise das cartas vermelhas de Trono de Eldraine. Uh, nice! Eu sou o Elba. Eu sou a Isis. E esse é o Fazendo Edice. Na nossa análise, como de praxe, nós focamos no pré-release. Então, quando a gente fala se uma carta é boa ou ruim, isso só se aplica ao pré-release, não ao T2 da Modern Eau Legacy, beleza? Ok. Vamos começar, então? Sim, Capitão! Forçar a entrada. Isso é crime. Mágica instantânea por humana, criatura atacante alvo ganha mais dois, mais dois até o fim do turno, e todas as criaturas que não são humanos ganham atropelar até o fim do turno. Que truque de combate fantástico pra comum? Humana? Olha que interessante. É e não é. Por quê? A todas as criaturas. Você percebe que você não pode usar isso quando você tá bloqueando. É verdade. Se não você vai atropelar pro bicho do oponente. É verdade. É. Ok, às vezes é o dia do dia inteiro. É. A criatura atacante alvo. Certo. Ah, ok. Beleza. Não são todas. Realmente não é defensiva. Então, cada criatura que não seja do tipo humano ganha atropelar até o fim do turno. Sim. Então, você vai usar isso no seu ataque. Não, a criatura atacante vai ganhar mais ou mais dois, e todas as criaturas vão ganhar mais ou mais dois. Não, vão ganhar e vão ganhar atropelar. A criatura alvo vai ganhar mais ou mais dois, todas as criaturas vão atropelar. Isso. Então dane-se se o seu oponente ganha atropelar, porque ele vai estar defendendo. É, exato. É verdade. Eu não tinha me pegado com criatura atacante. Então, isso daí é bom pro nosso ataque. Sim. Porque aí dane-se não vai fazer efeito bom pro oponente com ele defendendo. Sim, sim. Bom, um humano vai ganhar mais dois. Sim, eu falei que é um tipo de combate bem justo. Sim, 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 concordo. Carcaju sangue e névoa. O que é um carcaju? É um povo ali. Ah, é? Não sabia que você chamava um carcaju. É, carcaju em português. Gente, carcaju é o cruzamento do carcará com caju? Carcará é um pássaro. Aham. Eu imaginei o cruzamento. Você consegue ver isso acontecer. Dois, mano. Dois, um. Quando você compra a sua segunda carta do turno, ele ganha mais um mais um iniciativa até o fim do turno. É, se você conseguir comprar a segunda carta, ele vai valer um pouquinho mais a pena. Mas eu achei ele bem marromeno. Bem marrom. É. É, marrom a caju, né? Isso. É. É. Eu passo direto. Eu passo. Esse é do lobo dos três porquinhos. Esse é do lobo dos três porquinhos. Ele vai soprar e soprar. E até derrubar. E até que as três criaturas almas não possam bloquear. E destruir as que foram em barreiras. Isso. Por três manas. Podia traduzir isso como soprar até derrubar, né? Pois é. Mas é uma boa carta. É. É feitiço. Não, pro pré-release era muito boa. É, o fato de ser feitiço me deixou um pouquinho bodeada. Ué, mas você ia jogar uma instantânea que diz que as carturas não vão bloquear? É verdade, né? Não faz sentido. Não faz diferença nenhuma. Não faz sentido, é. E é, vale a pena por isso. Sim, eu gostei da carta. É um golpe justo. É, três manas vai fazer três criaturas não bloquearem, geralmente você passa com isso. Cara, e eu gostei da arte. Ela tá menos avant-garde que aquelas bocas, ó. Nossa, que uma bocas é muito horrível. Não são. São polêmicas, não são horríveis. Horrorosas. Gigante esmaga-ossos. Eita. Três manas, quatro, três. Toda vez que ele é alvo de uma mágica, dá dois de dano no dono da mágica. Ok, isso é legal. E ele tem uma aventura instantânea por dois manas, pisar, que nenhum dano pode se prever nesse turno e dá dois de dano em qualquer alvo. Isso é bem legal. É, eu vi uma galera falando de usá-lo no burn do Modern, né? Eu consigo ver ele jogando um burn, porque ele vai dar dois de dano em qualquer alvo sem... Evitando que possa ser prevenido. Que isso é um counter que é bem frequente. É tipo um Skullcrack, né? Sim. Não, então é... Tipo, porque não impede de ganhar vida. Exato. Mas é bem comum, né? Quando você joga de burn, seu oponente no side coloca aquela coisa que previna todo dano, blá, blá, blá. Sim. Se eu uso uma instantânea dessa, você ainda consegue um bicho de troco. É. Um bicho bom que vai... E aí é um belo bicho, que é quatro mana, três mana, quatro três. Que vai dando dano. Sim. Eu achei ele muito, muito legal. No pré-release... É muito legal, mesmo assim. É, quer dizer, no pré-release ele é só um três mana, quatro três, quando o fall vai dar dano e vai dar um pouquinho... É, um Kull já sendo muito bom. Não, por que só um três mana, quatro três? Não, ele... Você consegue... Só. Então, mas você consegue usar uma instantânea. Você ignora a parte do prevenir dano e dá dois de dano. É uma criatura, é um choque. É um choque com um bicho junto. Sim. É. Trabuco de enxofre. Gente, adorei o nome. Adorei o nome. Trebuchet, em português, é de fato Trabuco, né? Ah, mas ficou muito bom. É. Trabuco de enxofre, parece que vai aparecer um três oitão assim no meio. Uma barreira, um três, defensor alcance, vira e dá um dano em cada oponente e toda vez que um cavaleiro entra em jogo, você desvira ele. Ok, o fato de ter interação com o cavaleiro eu achei divertido. Sim. Eu acho que num deck de cavaleiro ele entra com certeza. Com certeza pode ser muita bondade de sua parte. Com certeza, ele tem alcance, cara. Quantos cavaleiros que voam você viu? Uns três ou quatro. Eu não lembro disso. Ok. Mas ele dá um dano, é um defensor que vai causando um de dano e desvirando. Você tá aí, imagina, você abriu sua pool de cavaleiros e aí você tem preto e branco. Você vai botar um terceiro acúmulo por causa disso? Não, não vou, mas se eu tiver cavaleiros vermelhos que eu imagino que tenha... Tem. Então, aí eu ponho, você não ponho? Ah, para de ser chato. Muito defensivo. Não, ele dá um dano a cada oponente. Desculpa se eu não paro de rir, é que minhas costas doem. Ah, para de ser chato, vamos pra próxima. Treinador do Pátio Ardente. Cinco mana, três, três, atropelar e ímpeto. Tá. Quando entra em jogo, outro cavaleiro ganha mais dois, mais dois, atropelar e ímpeto até o fim do turno. Cinco mana, três, três, atropelar e ímpeto é bom. É, esse ímpeto deu uma salvada nele, porque o lance dele crescer outro cavaleiro eu gostei bastante. Sim. Junto com a dele tem ímpeto, então não é que ele dá mais dois, mais dois, ele dá como se fosse mais cinco, mais cinco com esse turno. É verdade, é verdade. Pena que é outro, né? Não, é tudo bem. E aí teria que ser um outro cavaleiro, né? Então tem que montar aquele com meia dúzia de cavaleiro, que vai ser fácil de fazer porque ele tem 500 cavaleiros. Bom, esse é o plano, mas eu não garanto isso não. É. É, ganha a trupe da ímpeto, além do mais dois, mas eu gostei bastante. Não, ele é um bom cavaleiro. Ele é um bom cavaleiro. Ele é um bom treinador. Reivindicar o primogênito. Esse é a bela adormecida. Eu acho que isso é o Rampelstool. Rampelstool, sim. É verdade, é verdade. É, a carta é a dele, a arte é dele, a gente não tinha reconhecido. Ganha controle à trupe da trupe da árvore com custo 3 ou menos, desvira ele e ganha ímpeto até fim do turno. Ok, é um ato de traição mais barato. É uma traição por um ano que você pega 20 custos 3, eu gostei bastante disso. Eu também, é bem mais barato que o ato de traição. Muito mais barato. Vale a pena. Não é dizer que você consegue fazer muito melhor que até 3 de custo no ato de traição. Paciência, difícil você pegar aquele... Até acontece, mas é raro. É raro, é. É sem comum. Hã? sapatinho de cristal equipamento de dois manos, um mano pra equipar criatura equipada ganha mais um mais zero ímpeto é justo é, essa é justo só tem uma coisa que eu não gostei dessa carta o que ela tem a ver com sapatinho de cristal por isso eu vou achar de bota do Armando mas eu acho que a ideia foi fazer um trocadilho com o fato de que botas, é bom, podia dar hexproof né, sei lá ia fazer mais sentido, né ia? ia? ia, ia eu não sei não, ué, você pode colocar é que você deu uma sapatada na cabeça, você ia dar um dano maior em quem? imagina que você calça um sapato de cristal e chuta alguém então quem vai se arrebentar mais, o seu pé ou a pessoa? a pessoa de bico fino pisa com um salto alto não é tão feio assim esse bico aí é problema do artista brazo escalibur escalibur 6 mana, equipamento lendário lampejo boa custou 1 a menos pra cada criatura atacante que você controla boa quando ela entra em jogo, anexa a criatura que você controla esse é do ciclo, né? é e a criatura equipada ganha mais um, mais um, golpe duplo e atropelar caraca olha esse é o pipoco ia equipar 3 é olha é ela já entra na estrada é sabido que ela vai custar no máximo 5 sim em baixo sem ter criatura na mesa sim possivelmente 4 4 tá bem tranquila entre 3 e 4 parece bem tranquila sim é isso? se tiver 3 criaturas ela vai custar 3 isso mesmo é entre 3 e 4 bem tranquila sim e ela equipa de graça porque é muito boa é mas só mais um, mais um golpe duplo, cara você é muito queirão eu achei fantástica eu sei que em golpe duplo com atropelar é grande coisa mas é um artefato lendário mítico é é Excalibur e dá mais um, mais um golpe duplo e atropelar só faltou levar pra casa eu tô com o mortífero? você tá querendo tudo, né? eu esperava mais Excalibur você esperava mais a coração inteira, pelo visto não, nossa, Excalibur eu acho que tá da hora vamos pra release boa muito, muito boa é o fato é que ela faz qualquer bicho um barra um vira uma ameaça sim e tira algo pelo menos um bicho do oponente e ela não é cara de equipar também, né? é até porque o fato de ela ter lampejo você pode fazer isso depois que o oponente já falou que não vai bloquear é verdade isso é verdade já que não vai bloquear mais um, mais um golpe duplo pra atropelar já que não vai bloquear vai parar de verdade exatamente ou então bloqueia com aquele bicho 2-2 a sua criatura é é vou bloquear seu 5-5 no meu barra um é beleza beleza aham é é é golpe duplo pra atropelar junto é muita maldade, cara isso é verdade vai ficar da hora Paladino de Brazoref Brazoref 4, mano 4 4, 1 4, 1 4, 1, ímpeto e se tivesse é um ciclo, né? esse puto comum que entra com mais um se tiver muito irritado acho que eu acordei de um virado hoje olha 4, 1, 5, 2, ímpeto é bom é se tiver obstinação ganha mais um, mais um então vira 4, 1, 5, 2, ímpeto isso seria bom isso seria bem bom 4, 1, 4, 1, ímpeto é meio merda eu não achei não nem um pouquinho? não meio não eu ainda achei 4, 1, 4, 1, ímpeto bom defenda-o não, não é defensor é ímpeto ele vai chegar batendo, cara não fala bem é justamente isso cara você não gastaria 4, 1, 4, 1, ímpeto para dar 4 de dano em qualquer alvo? sim, mas quem escolheu alvo sou eu tá, mas é só você escolher o momento que vai fazer essa carta como assim? se ele não tem bicho em jogo você dá 4 de dano na cara do cara certo se ele tem um bicho em jogo você consegue fazer aquele um bicho morrer provavelmente como? se o cara bloquear se for um bicho que vale a pena não matar o cara vai tomar 4 de dano em boa sim, e isso é ruim pra você? é, ele não morre no clitor, né? é sua barra tá lá em cima hoje eu não gostei dessa carta eu gostei eu gostei se ele for jogando de monorred eu jogaria com essa carta bom, sim senão não não, eu não vou criar vermelho no meio do deck só por causa dessa carta se é isso que você tá me perguntando não, sim claro mas se eu já estiver de vermelho com outra cor junto eu não coloco de vermelho e outra cor acho que eu não colocaria depende da minha curva 4 se ela tiver com pouca opção de criatura é uma criatura, cara e é um bloco que com certeza vai tirar a criatura do oponente e ataca bem por que você tá tão irritado? continua isso daí pronto para de fazer careta o lance para falar o seguinte 4 mano por um 4-1 é um bloco de meio merda mesmo que você pense na nada como bloco é um engano porque é uma criatura ofensiva tem ímpeto mas se alguém espirrar na mesa do lado ela morre quanto você acharia justo por um 4-1? para ser 4 mano se ela fosse 4-2 eu ficava feliz eu sossegado o facho eu duvido eu sossegado você ia arranjar outra coisa para reclamar eu sossegado 4-1-4-2 que nem foi a madraça a 4 madraça não era 4-1-4-2? sim então só que ao invés de comprar carta tem ímpeto beleza tem uma elas por elas tá bom então quebra escudo de brazores 2 mana 2-1 é quanto história fora aventura e aventura é um mana exibição em batalha um mana feitiço destrói artefato alvo que carta chumbrega né acho que fora do pré-release ela dá uma melhorada é não concordo com você no pré-release ela vai ser marca páginas no mundo do side é legal sim porque um mana quebra um artefato depois dois mana faz um bicho é é é mas no pré-release utilidade zero porque assim destruir artefato alvo já é side por definição em pré-release certo aí a gente tá vendo os vários artefatos míticos lendários não vale a pena é verdade se você pegar o oponente que tem um daqueles artefatos míticos vale a pena mas é side você só descobre depois do jogo 1 é e se pá nem isso né porque não vai ter quatro artefatos da guerra se tiver parabéns se ele ganhou você pagou seu pré-release ferocidade das terras selvagens Jon Snow ferocidade das terras selvagens Jon Snow mas se as terras ok não ok ok seu vagem e feroz não é a mesma coisa é verdade é verdade é o encantamento de três manas que as criaturas atacantes que não sejam humanas recebem mais um mais zero e tem a atropelar só as suas é ok gostei eu também gostei se você não tiver de humano mas também se você não tiver de cavaleiro né sim não tem outro tipo de humano tem o humano mago tem os nobres sim então se você não tem nenhum humano vale a pena se você tem se você tiver um ou dois humanos também vale sim sim agora se você tiver montado um tribal de humanos você não vai colocar isso no deck é esse meu ponto vale a pena botar isso sei lá no deck de goblin uuuu eu gosto disso hein é eu também gosto mas igual é tudo mirradinho então dois vão atropelar é é tá ligado eu consigo ver isso jogando fora do pre-release eu consigo ver isso no commander sim mas fora isso eu acho que não é grandissíssima coisa não é ruim o pior que eu tava pensando no commander justamente eu acho que isso daí cairia bem por exemplo no deck do Markov sabe vários vampirinhos é dois não atropelar é porque não não ofende não sei se eu mexeria no deck por isso mas não ofende merita merita pensar a respeito sim sim é verdade pro pre-release é bom se você não tem humano ou tem poucos humanos sim enfim vocês entenderam aí a ideia geral é por aí esse é do peru ah é o campeão fervoroso foi o ganhador do MCQ não do MCQ não do mundial ah é é é campeão mundial 2018 que deora e aí é o sujeito e a espada dele é o troféu do mundial que lindo é um humano barra um porque que você gosta tanto vamos lá iniciativa e ímpeto ok já valeu o custo dele de longe toda vez que ele ataca outro cavaleiro atacante alvo ganha mais uma zero muito legal se você tem cavaleiros e as habilidades de equipar que dão alvo nele custam três a menos ou seja você equipa de graça basicamente ou bem mais barato sim 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 caraca ele é muito bom cara ele é muito bom essa é uma rara rara mas no pré-release ele é tão bom assim se você tem de seis a sete cavaleiros a partir de seis são sete cavaleiros sim é não mesmo que você tenha outro cavaleiro porque ele dá mais um mas ele tá fazendo tudo cara se você montar um deck com tipo dez cavaleiros e cinco equipamentos aí ele é bem legal ele é fantástico ele é bem legal mas com menos você tá no mundo do estelete também tá da hora eu sei me deixa ser otimista eu só tô falando que eu achei ele bom você tá muito irritado eu achei ele bom eu acho que ele é uma carta muito boa pra todos eu acho que ele é uma carta muito boa pra modern mas no pré-release ele é um bicho mano barra uma iniciativa ímpeta o que é legal pra curva 1 o que é legal pra curva 1 mas ele é a melhor curva 1 que eu vi na minha vida posso falar isso? ou não? pode falar então tá ele é a melhor curva 1 que eu vi na minha vida eu concordo que curva 1 é só completar a curva não é game changing é exatamente tipo ser o melhor curva 1 da minha vida ainda é uma curva 1 é dito então mas é isso que eu tô te falando sabe eu não ia ficar chateada do tipo abrir uma haramena se eu abrisse esse eu não montaria o deck em função dele de novo mas pô se eu tiver com o resto do deck que combine com isso pô ganha o dia fogos da invenção essa é uma carta polarizante isso não é reprint não? não é parece você só pode conjurar mágicas durante seu turno e você não pode fazer mais do que duas mágicas por turno tá você pode conjurar mágicas cujo custo é igual ou inferior ao número de terrenos que você controla sem pagar o custo tá você só pode conjurar duas por turno isso e só no seu turno e só no meu turno só que aí eu posso fazer duas uma de graça da minha mão e uma com os terrenos não você pode fazer as duas de graça da sua mão por que? qualquer mágica não é uma mágica as mágicas que custam menos do que a quantidade de terrenos que você tem você faz de graça eu não gostei então esse limite de só fazer duas por turno me deixou incomodada e esse limite de só fazer no seu turno também é muito quebrada pra poder fazer o resto é tipo é um custo muito grande pra um benefício não tão grande assim tecnicamente o que essa carta faz é dobrar o seu mana tecnicamente que bom que você usou tecnicamente porque se você tem cinco terrenos então você pode fazer dois bichos de custo cinco de graça é uau nem virei ainda tem humana pra fazer habilidade fazer que habilidade você não habilidade você pode fazer não pode fazer mágica é então mas que sua chance de você ter cinco terrenos e dois bichos de custo cinco pois é não compensa pra pré-release não compensa definitivamente eu imagino que deva ter algum combo safado por aí na vida que funcione com isso fora do pré-release é ponto pacífico não tem nem o que tentar fora do pré-release acho que ela não vale nem o esforço de pensar a respeito é eu ia te perguntar isso se ela valeria em algum combo alguma coisa assim é isso que eu tô adotando eu não conheço tipo tem um deck que tá rolando no moderno agora que é o Temor Free Spells que ele usa como predito pra jogar mágicas no seu turno sem pagar o custo tá e aí ele faz uma vez hum só que aí que tá como predito permite que você jogue uma mágica sem pagar o custo só que só duas por turno ah então você só pode usar ele uma vez beleza esse fogo da invenção permite que você faça todas as mágicas sem pagar o custo só que só duas por turno pois é então não importa não importa qual é o custo da mágica não importa como simples é a mágica só vai fazer duas por turno é isso é bem frustrante na real porque tira todos seus truques de combate vermelho tá cheio disso é e truque de combate tira counter tira tudo que você queira fazer assim de gracinha componente fica um jogo muito maçante né quadradinho ao mesmo tempo pô duas mágicas de graça por turno tem potencial de fazer umas paradas brutal né fora do pré-release fora do pré-release ah tá não dentro do pré-release ainda não tem nem o que discutir a carta não vale a pena não vale a pena dentro do pré-release é fria fora do pré-release mesmo porque no pré-release o problema maior é você ficar sem carta na mão sim então você já chega num ponto que você faz top deck e jogo top deck e jogo top deck e jogo não tá rumana não tem outra mágica velho fica muito sem graça você vai perder por falta do que fazer é fica muito automatizado sei lá não gostei não adianta fora do pré-release talvez faça sentido eu não sei talvez mas eu não apostaria nisso não fling é um reprint você gosta de ver goblins voando eu adoro ver goblins chapazinho e vermelho chapazinho e vermelho e é um goblins eu adoro ver goblins dois humanos instantâneos como custo adicional sacrificar uma criatura e arremessar causa qualquer alvo dano igual o poder da criatura sacrificada que remoção ruim hein não sei porque é uma remoção que remove qualquer alvo é você pode fazer isso depois do combate que você já bateu com aquele bicho não bloqueou então agora vou sacrificar esse bicho e dar dano e dar mais cinco de dano em você então e outra instantânea sim instantânea é muito bom o fato instantânea torna muito relevante porque você pode em resposta a uma remoção em resposta a um bloco mal feito em resposta a um grupo de combate você sacrifica seu bicho e ou dá no cara ou dá no bicho não dá no bicho o que você quiser ela não é uma carta ruim mas não é fantástica exato ela não é tão ruim a ponto de não valer ser alguma remoção concordo mas foi o que eu falei ela é uma remoção quebrada é é uma remoção é você sabe que quebrada geralmente é uma coisa que é muito muito boa né ai não eu uso como coisa muito muito ruim eu percebi isso é então ela é uma remocinha ok pode ser pode ela não é uma remoção façanha de rocha ferro eita tem um monte de mana vermelha isso me deixa animada um qualquer e três vermelhos feitiço gera sete manos vermelhos você só pode fazer mais uma mágica estourna foi isso foi muito frustrante eu vi o nome da carta eu vi a arte eu vi o custo eu falei nossa vai ser o pirpoco eu vi adicione as sete manos nossa agora sim faça um dragão e passa é isso foi muito frustrante cara que anticlimática essa carta é uma rara isso é uma rara menos fora do pré-release até tem uma galera falando não porque eu posso usar isso no dragon storm pra fechar e fazer você conhece o dragon storm não é um feitiço de nove mana que você procura um dragão no seu deck e coloca em jogo e tem rajada caraca então pra cada feitiço que você fez antes copie ele uma vez aí penso pô eu posso fazer ritual desesperado ritual desesperado façanha de rocha ferro dragon storm faço quatro bom agarro da real kite cheguei no dragão quando o jogo dá cinco de dano e ganhei o jogo mas você só pode fazer mais uma mágica mais uma mágica então ela tem que ser a penúltima mágica tá mas então como você vai copiar se não pode não pode copiar só pode conjurar mais uma se quiser dragon storm vai fazer todas as copias que são direito era isso que eu tava com dúvida pessoalmente eu não acho que ia ser grande coisa não parece grande coisa de verdade eu achei bem marromento não na real eu achei bem frustrante eu fiquei muito assim tanto potencial dispersado ai que tristeza essa carta eu não quero essa carta você sabe que agora vai ser minha promo não vai? vai você conhece e eu feliz pra sempre carta eu alçou o nariz pra você a gente se abraça e chora no praia quando acontecer isso o famoso o famoso 02 bora almoçar que a gente pode não já ter feito eu não sei o que você tá falando piromante de rocha-ferro vamos ver se a piromante é melhor que a façanha putz ela é 3 mana 04 toda vez que você compra o segundo card de cada turno ela dá 3 de dano em qualquer alvo o louco ela é e ela não é nem barreira nem defensor exato no pré-release ela não é grande coisa não, não é mas fora do pré-release tem deck de mago da hora cara você pensa no RDL verdadeira esse deck tem 12 a 16 cartas com efeito e compra uma carta sim ou compra uma carta e faça alguma coisa que é o que usa junto com o jovem piromante pra fazer vários tokens de elemental é a mesma coisa só que vai dar 3 de dano em qualquer alvo isso é fantástico no pré-release não vai haver muito jogo não não, no pré-release não só se você conseguir montar alguma coisa que tenha bastante draw o vermelho e azul tá ligado o azul tá dando draw bastante coisa de comprar carta é, então é isso que eu pensei se fizer um vermelho e azul no pré-release você consegue pôr essa carta dando dano e aí? não tô aqui no pré-release abri aqui meu pool do pré-release e tal ou abri ué, abri duas dessas tenho certeza que eu tenho que montar isso mesmo quantas cartas de draw eu tenho que ter na minha pool pra valer a pena? umas 7 não? não sei eu realmente não sei eu tô propondo essa discussão mesmo eu acho que uma 7 7 é o ideal pra tribos porque a gente precisa ter múltiplas das cartas se eu tenho o piromante de rocha-ferro com 7 cartas ter 7 cartas no deck significa que um sexto no meu deck é aquilo é aquilo o famoso uma carta em 6 eu vou estatisticamente ter uma na mão inicial e devo ter uma a cada 6 quando eu tô comprando carta é verdade eu acho que com 6 ou 7 de fato dá nem que ela dê 3 vezes isso isso já é um monte de dano sim um monte de dano sim porque um bicho 3 mana 3,4 provocar seria bom sim porque eu falo provocar a brilhância dela não é dar 3 danos no oponente é conseguir dar os 3 danos naquela criatura que você precisava exatamente e depois outra numa dessas não é importante jogar na defensiva mas querendo ou não você tem um bloco 0,4 sim e ela não é defensora não ela tem poder 0 você pode crescer ela equipá-la exatamente se você colocar um equipamento que aumenta mais 2, mais 1 lá que a gente viu se ter mais 1, mais 1 atropelar igual que dupla ela continua fraquinha mereço mas ela é bem justa essa daqui então é mais justa ainda isso até o nome diz 2, mais 1, é feitiço pega uma criatura que você controla a que você não controla a sua controla mais 2, mais 1 se for um cavaleiro isso não parece muito justo e aquelas criaturas lutam uma com a outra é, isso só vale a pena ir aqui de cavaleiros não se ela for um cavaleiro ah, bom, é verdade porque se não for ela ainda luta ela continua lutando exatamente só escolhe com mais cuidado se não for cavaleiro basicamente eu gostei bastante eu também parece meio verde parece não parece 2 mana pega duas criaturas bruna é, tem aquelas tem várias dessas tem, tem e são boas que legal que tem uma vermelha dessas porque você consegue fazer você consegue antes do combate fazer a luta e aí bate liberado se for cavaleiro se for cavaleiro você faz a luta e ainda bate mais 2 mais 1 exato que da hora então se for cavaleiro com certeza se não for cavaleiro provavelmente ainda vale a pena sim rateiro louco 4 mana 1, 2 é um goblins toda vez que você compra seu segundo card cria duas fichas de criatura preta um 1 do tipo rato olha aí fazendo os ratos pro flautista é verdade mas como você vai comprar cartas jogador de preto e vermelho preto não teve tanta coisa de comprar cartas assim até teve tipo a madrasta a pera podre tem sim é verdade tem a esse rateiro com a rainha 2, 3 que sai com a criatura preta pra comprar carta uuuuh é verdade é, aí é esquimão é, é verdade aí é esquimão ai mãe você vira ela então calma meu bem porque no seu turno você fala ok comprei a carta do turno tal, ataco, não ataco sei lá o que eu faço cara, o mesmo problema que eu faço sim viro, sacrifico um rato compro uma carta foi a segunda carta eu faço dois ratos é turno que vem de novo eu compro a carta do turno viro ela sacrifico um rato faço dois ratos então todo turno meu quantidade de rato vai aumentando e ai se eu tiver o flautista vish é claro que é é assim que você faz um combo que são duas raras e um incomum no pré-religio certamente todo mundo vai conseguir isso parece muito fatível é não, mas é uma ideia é uma ideia sem conta que a gente não chegou ainda nas multicoloridas e incolores é verdade a gente não sabe se tem alguma coisa que faça dar draw em cima disso é possível vamos ver isso é possível então fora de ratos ou brincadeira com criaturas pretas essa carta é ruim sim porque 4 manas com 1,2 você tá de sacanagem com o meu rosto exato só se quiser fazer vários ratos mesmo é tiver como aê ele é do vale é o que eu tô falando ele deve vender sei lá tiara de unicórnio super aprova camiseta escrito ele não quero muito essas paradas é quero muito comerciante do vale 3 mana 2,3 paga 3 paga 3 descarta um card compra um card olha aí como tem draw em vermelho 1 é verdade é e a pechincha que é a aventura dele aventura pechinchar é uma instantânea por 1 mana que você pode descartar um card e comprar um card viu só é a gente falando que não tinha draw no vermelho 3 mana pra descartar um card comprar um card é alto custo mas é verdade 1 mana pra instantânea não ainda é um custinho puta que pariu ainda não é tão ruim porque é aventura então você não perde a criatura tá certo e com 3 mana você faz um misto 2,3 que tá no custo isso é verdade tá um pouquinho cara mas tá no custo tudo bem vai me dá um negócio verde brilhante desse aí que eu vou embrulhar pra viagem porque verde brilhante estamos no vale não vou comprar do comércio total justo errante ogro 4 mana 3,4 cada vez que ele ataca outro cavaleiro atacante alvo ganha ameaçar gente quanto cavaleiro tá uma viagem louca dos cavaleiros não parece improvável que seja montado um deck de cavaleiro no pré-relias se dá o braço a torcer tá que nem o ano da última coleção com elementais não mas M20 tinha menos elemental do que do que deixa eu ver onde é que estava do que o Drenny tem de cavaleiro ah não tem a gente conversa disso mais tarde eu sei eu sei que você conseguiu fazer seu tribólio de elementais sim consegui mas parece mais fácil fazer um tribólio de cavaleiros parece quase imediato fazer um tribólio de cavaleiros nessa coleção quanto a esse errante ele é um bom errante eu gostei dele também sempre na estrada sempre distante levando enquanto o tempo me levar errando enquanto o tempo você errou 4 humanas 3,4 quando ataca é um bom tamanho e vai dar ameaçar para outro bicho muito legal é sim vale a pena gostei dentro do universo de cavaleiros dragão oportunista 4 humanas 4,3 voar meu tipo de bicho cara quando entra em jogo você escolhe um humano ou o artefato alto que o planeta controla certo enquanto enquanto o dragão oportunista estiver em jogo você ganha controle daquela permanente e ela perde todas as habilidades não pode atacar nem bloquear é uma remoção é mas por que ele fica em jogo? eu não entendi podia deixar exilado sei lá ou você pode usar como habilidade para sacrificar bicho seu posso inclusive vou é exatamente torna mais vantagem ainda de fato é de fato bom é 4,3 fly ele podia cagar na minha vida no meu colo que eu ia gostar dele exatamente imaginei você segurando um dragãozinho cagando no seu colo é 4,3,4 cara me lembro é isso aí ele entra depois eu troco de roupa aham barrete vermelho enfurecido é um goblin é um goblin 3,2,1,2, golpe duplo nice eu extremamente gostei dele também eu adorei ele é? ele é cavaleiro além de tudo aham é um goblin cavaleiro com golpe duplo porque tem uma espada em cada mão né aí chega assim a lógica goblin é infalível não é? adorei embate com barretes vermelhos ele é um barrete vermelho ok vamos lá humano instantânea causa 4 de dano na criatura o plano em alta alvo se é um permanente que não é vermelho tomar dano assim sacrifica um terreno ok é um drawback bom gostei bastante eu também bastante eu também dá 4 de dano se não for vermelho você perde um terreno tudo bem justo tudo bem porque 4 de dano vai matar a maioria das criaturas e a maioria dos sobrenaltas concordo perde um terreno provavelmente eu convirei ainda é pré-reviso você faz outro daqui a pouco não se preocupe verdade né essa eu nem me deixaria só pra side essa é uma remoção se fosse a remoção paga um sacrifica um terreno de sua criatura alvo eu estaria usando ela sim basicamente é isso salteadores barretes vermelhos outros goblins 3 mana 3 2 toda vez que eles atacam você pode virar uma criatura que não seja humano se fizer isso eles ganham mais ou mais unha e atropelar nice é 3 mana 4 3 atropelar é bem legal sim sim é bem legal sim com que frequência ele vai ser 4 3 é o problema é virar uma criatura que não seja do tipo humano é eu geralmente vou que ele bater com minhas criaturas depende essa criatura pode estar enjoada pode estar enjoada você lembra daquela carta branca que cada vez que faz um cavaleiro ela faz um humano é um humano é um humano 1 barra 1 não é então você pode virar uma criatura que não seja humano ah eu entendi que seja desculpe não mano é isso que eu dei errado tá o truque é você tem que baixar a criatura todo turno aí é isso que não é porque aquela que está enjoada você vira para fazer essa habilidade da 4 3 o que parece um bom uma boa parada na real viu tem a utilidade ela é de médio para bom é ela é útil ela pode ser útil sim é não é automaticamente útil essa está na pilha do depende a gente podia começar dando nota para as cartas nossa isso seria bem legal tem alguém que queria ser professora quem quem né talvez eu não sei eu tenho um sonho de infância de poder dar nota eu gosto de dar notas eu gosto de ganhar nota também cavaleiro de rocha beira é um anão cavaleiro 2 mana 3 1 bom não pode bloquear nem me importa então é aí 2 mana 3 1 e a carga do pedregulho que a aventura dele é uma instantânea por 1 mana que é troca o ganhador mas ela está a fim do turno ok é um truque de combate da hora é um belíssimo isso é um comum de respeito sim gostei bastante ah então quer dizer que 2 mana 3 1 pode ser agora aquele 4 mana 4 1 não é metade do custo e a metade do tamanho também mas é não 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 3 1 é metade de 4 1 eu estou falando mas eu vou ficar quieta é melhor ficar quieta e outra é é um 2 mana 3 1 depois de fazer a aventura é verdade é verdade é verdade não ele é bem legal ele é bem legal mesmo é uma ótima aventura e uma ótima criatura gostei bastante também Robin Hood Robin Hood ladrão dos ricos 2 mana não é lendário e é mítico meu amigo rapaz como ele é mítico sem ser lendário meu bem é bom que você me convence agora em 2 mana 2 2 alcance ímpeto tá toda vez que o Robin Hood ataca se o jogador defensor tiver mais cartas na mão do que você você exila o top deck dele durante qualquer turno que você tenha atacado com um ladino você pode fazer aquele card e pode gastar mana pagando custo e você pode usar mana como se fosse de qualquer cor uuuuh você pode ficar usando a carta do oponente pode desde que ele tenha mais cartas na mão do que você é isso não vai ficar muito fácil de manter assim não fosse a raridade dela eu diria que é uma ótima carta porque 2 mana 2 2 alcance ímpeto já vale ela parece uma ótima rara sim mítica dói né será que fosse lendária lendária disso você lembra da Raston o Dano você não lembra Jaina Proudmoor lendária você lembra assim se eu abrir eu vou pôr no deck se eu estiver jogando de vermelho mas eu não vou montar um deck vermelho por ela é exatamente isso é o tipo de carta que eu pegaria não no pré-release espero que não pegue no pré-release sim dito isso assim se eu estiver jogando de vermelho eu ponho ela sim sim não ofende 2 1 1 2 alcance ímpeto vamos embora ela não é só completa curva porque ela tem alcance ímpeto então isso torna ela ok boa e quer queira queira ela compra a carta tudo então é não vale mítica mas se eu abrir tamo aí você só pode conjurar a card então se ela exilar um terreno lero lero perdeu perdeu é é ok é eita pleura dracarys 2 mana instantânea dá 3 de dano na criatura planinalta algo se aquela criatura planinalta fosse morrer ao invés disso é exilada adoro esse tipo de carta remoção remoção linda ninguém acredita que a gente acabou de falar que a remoção que sacrifica um terreno é boa essa daí não tem que sacrificar nada exato é só falar dracarys é realmente é dracarys fogo dracônico escaldante barragem cauterizante 5 mana instantânea dá 5 de dano na criatura alvo e se você gastou 3 mana vermelha nessa mágica também dá 3 de dano no dono da criatura no contador da criatura gente que carta linda é essa é dracarys com gosto é é agora começou o burny brabo o burny brabo porque esse daí vai queimar que vai doer inclusive eu acho que até a daenerys que tá montada nele não é não eita hi ho hi ho it's home from work hi go não é isso? não depende se ele tá indo pra casa ou pra ir pro trabalho eu não sei hi ho hi ho pro meu trabalho eu vou parada tibum parada tibum é meu trabalho eu vou é pra casa agora eu vou em português na segunda vez que eles cantam é eu só lembro do pra casa agora eu vou pode ser enfim é pro meu trabalho eu vou quando eles estão indo pro trabalho e na volta é hi ho hi ho vai dar strike de direto atrás desculpa vai dar o que? strike de direto atrás desculpa com essa rendição maravilhosa sete anões dois mano dois dois ganha mais um mais um pra cada criatura chamada sete anões que você controla um deck pode ter até sete cartas chamadas sete anões eu quero muito montar um deck de T2 com sete anões o pior que não ter dois tem potencial de ser bom sim tem pô dois mano três três dois mano quatro quatro nada mal mesmo exato no pré-release você não vai abrir sete mesmo sendo comum e assim menos que três dele já é ruim se você abrir três dele vale a pena completa a curva completa a curva e também se no pré-release você abrir oito dele pode colocar os oito deck aí fica bom você não vai abrir oito deles não esse eu falei talvez uns três ou quatro seja factível eu colocaria mais que três eu colocaria porque o primeiro vai ser dois dois o segundo o primeiro completa a curva exato o segundo pô anões vocês podiam olhar o cemitério também né sim paciência né é ele não é ruim ele só completa a curva é ogro bate crânio ogro quatro mana quatro três toda vez que ele causa dano ao oponente aquele jogador descarta um card aleatoriamente e compra um card é ruim dar ao oponente mas é legal fazer descartar a carta aleatoriamente é o importante é aleatoriamente porque ele não vai escolher qual é a carta boa quatro mana quatro três eu gostei é um bom corpo e dá uma estragadinha na estratégia do oponente é concordo o que salva é a palavra aleatoriamente sim sim é se fosse descarta um card e compra um card eu dizia eu quero que eu faça isso exatamente não é eu colocaria assim fogo matador instantânea três mana dá três de dano em qualquer alvo e se você gastou três mana vermelho pra isso dá quatro de dano em qualquer alvo muito bom no pré-reli é muito bom sim é uma remoção muito muito boa você acha que a obstinação vai ver jogo fora do pré-reli? é isso que eu tava matutando eu tô achando meio um bear ué três mana pra dar quatro de dano é muito esquema é verdade é verdade é que aí provavelmente vai ser um deck monocolor monohead não eu tô falando pra funcionar fora do pré-reli e a obstinação monohead nesse caso eu tô falando de um modo geral todas as obstinações ah não mas aí se uma obstinação ver jogo fora do T2 eu já tô achando grande coisa é verdade verdade o que eu tô matutando dominária vai rotar sendo agora né sim vai então acabou meia matutagem o que você tava matutando? botou ele no monohead ele entra no monohead eu acho no monohead vai rotar só na metade do deck é verdade no pré-reli ele ainda mata a beijo ele ainda joga é fantástico no pré-reli golpe decepador golpe decepador chablau sete mana feitiço golpe decepador dá sete de dano dividido em sua escolha entre um, dois ou três alvos se você gastar sete mana vermelha pra fazer essa mágica ao invés disso ele dá sete de dano em cada um daqueles alvos eita em vez de ser dividido dá sete em cada um tá e é não três alvos aí tem que eu escolher um, dois, três é é caro mas é legal mas é caro mas é legal adoro a vida dessa carta espero que o nome não pré-reli é é uma rara menos pra pré-reli mas na vida é da hora imagina se não comanda monohead nossa estouro, estouro, estouro é senta o carro nisso agora não pré-reli só se você conseguir fazer um monohead talvez valha a pena na real se você parar pra pensar sete de dano dividido em três alvos ainda vale a pena ainda vale sete mana vale, vale sim porque você faz três, três, um ou então faz sei lá dois, dois ou se você faz três, quatro pontos é sete de mana por sete de dano de repente são os sete últimos pontos de vida do oponente você dá nele e priu sim não é criatura, né é qualquer alva qualquer alva então faz no sete anões não é dizer que ele é inútil no pré-reli só é muito mana e você não vai jogar de monohead talvez você jogue três não, talvez você jogue se você jogar de monohead vale a pena é esquema é esquema de monohead realmente vale a pena porque sete mana vai no mínimo matar três bichos exatamente talvez dois bichos e um oponente exatamente é isso que eu fiquei pensando é mas só nessa conjuntura de resto eu acho que ele não vale tanto a pena não ser cará 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 não era inhame? é ok mandioca não, mandioca é aipim inhame e cará são coisas diferentes cada um é um é? é, eu já comi dos dois eu acho que cará é melhor que inhame eu não lembro agora o certo enfim eu sei que aipim e macaxeira e mandioca é a mesma coisa ela custa cinco manas três qualquer duas vermelhas ela é três, três toda vez que e ela é ousada toda vez que ela um instantâneo é um feitiço seu der dano em um jogador você exila o topo do seu primório e você pode jogar aquele card e esse torno uh, nice vira dão de dano em qualquer alvo muito legal ousada mesmo tem que ser instantâneo ou feitiço? ou ela ah, tá então se ela vira ela causa um de dano isso aí você vai exilar o topo e você pode jogar esse turno é melhor do que fazer ela bater porque tem menos chance dela morrer é verdade mas às vezes você quer dar três de dano e não dar um de dano ah não, concordo eu tô falando só pra se tiver bloco você vira pra dar um de dano sim você vira dar um de dano e ainda pega o seu topo pra jogar uhum é bom porque é quase um draw pra vermelho, né? sim e vermelho é difícil ter draw-draw é verdade isso daí conta como draw? não não ah, que pena tô pensando nos ratos ainda são boblins e ratos? e ratos? ui, que loucura frisson das possibilidades dois manis instantânea como concessional descarta um card e cumpre dois cards e esse dá draw dá dois draw logo de uma vez muito bom isso sim, é e é muito bom porque é instantânea sim, é a versão dessa carta que usam que é a voz aumentadora é feitiço nossa, então foi a vantagem é exatamente a mesma carta pelo mesmo custo com o mesmo efeito só que instantânea ao mesmo efeito ou seja, a outra vai cair e essa vai preponderar a outra não valia mais de 50 centavos ok essa vale um pouco mais porque é instantânea vai valer um real é, eu fico naquela se você tiver efeitos que em ponto de você comprar duas cartas vale a pena se não, não sim não, mas eu acho que vale a pena se você estiver jogando de vermelho pelo simples fato que vai acabar a sua mão quem joga de vermelho acaba a mão sim, mas você não consegue não descartar é custo ah, é verdade não é descartar um card compra dois é como custo não descartar um card tudo bem, mas no pré-release você provavelmente vai flodar é então você descarta aquele terreno que está sobrando lá pendurado é, é verdade é um reciclar Thorbran Tano de Lapa Vermelha o que é um Tano de Lapa Vermelha? Manja Lapa a letra da Barra Funda então e o Tano? é aquele é aquele do eu ia falar isso é aquele dos Vingadores isso quatro mana, dois, quatro um qualquer, três vermelhas se uma fonte vermelha que você controla der dano em um oponente uma permanência que ele controla ao invés disso dá aquele tanto de dano mais dois oh, legal é legal mesmo sim quatro mana, dois, quatro parece ruim mas aí fica bom com isso, né? não sei se fica bom mas melhora não, fica bom sim porque criaturas, criaturas também servem é qualquer fonte é qualquer fonte então tipo, seu bicho um barra um, baixo três caraca, então o monohed com isso vai ficar da hora vai vai ficar arder vai não, vale arder e é o branco é verdade bom? é uma boa lapada é um bom Tano, uma boa lapada é uma boa lapada barrete vermelho e monta furão outro goblin mas é um goblin em cima de um furão agora sim, isso é muito legal um mano um barra um paga dois ganha mais dois, mais zero até o fim do turno legal uau, isso é um drop ok, ele acabou de passar aquele cabadeiro raro como o melhor drop da coleção esse é muito bom um drop um porque vai dar mais dois, mais zero eu faço turno um turno um, manda ele turno dois, bate três se você não fez nada, bate três turno quatro, eu fico costando a barra turno cinco, que eu bato cinco não, turno quatro, você bate cinco é verdade, eu sou quase um mano é é, é verdade turno quatro, eu bato é isso, é isso, é isso muito bom muito, muito bom velho e parudo monstro mesmo, é errado um bicho de um mano bom assim pera que ele é mais dois, mais zero, né é, tudo bem você, você senão seria verde você coloca aquele negócio lá que dá mais zero, mais dois pra criar tudo a madura brilhante, né ele com a madura brilhante vai dar certo ele é cavaleiro nossa, ele é cavaleiro mesmo é eu tô falando ou ele é vigilância também exato ah, tudo é só faltava é pessoal essas foram as cartas vermelhas espero que vocês tenham curtido se você curtiu, deixa o seu joinha não curtiu, deixa o seu desjoinha ficou alguma dúvida quer falar alguma coisa quer me xingar comentário aqui embaixo e se você gosta desse tipo de conteúdo e quer me ajudar a fazer mais conteúdos desse tipo o link do Apoioce também tá aqui na descrição através dele você dá uma contribuição financeira pro canal e ganha uma série de brindes e participa de um monte de brincadeiras com isso pessoal espero que todos tenham se divertido até a próxima até a próxima